Música Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, hoje no ADEC Music. E nós estamos esses dias fazendo alguns programas especiais para o final de ano. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo a Lugiana. Lugiana, seja bem-vinda. Prazer estar aqui, prazer. A Lugiana, gente, acho que muitos de vocês já conhecem. E para quem não conhece, a Lugiana é cantora, ela louva maravilhosamente. Ela tem esse doce, lindo. Ela congrega na Assembleia de Deus Caratinga, lá em Santa Efigênia. E ela é casada e mãe de uma menininha linda. Ah, obrigada. Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura tá com quantos anos? Vai fazer três. Três anos. Em fevereiro. Em fevereiro. Passa rápido, né? Tá. E a primeira vez que você vem aqui nos estudos da ADEC, né? Acho que é aqui em cima. Aqui. Aqui em cima. Essa é a primeira. Antes da gente começar a conversar com a Lugiana, vamos ouvir um louvor. E daqui a pouco a gente volta. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou. Sim que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim. Eu creio sim. Em que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou. Sim que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, creio sim Em que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que eu tenho, rendo aos Teus pés E a mais ninguém Te dou meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, se que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim E que diz sobre mim Eu creio sim A Lugiana Eu estou muito feliz de você ter vindo aqui Acho que a gente já tentou marcar, mas não coincidiu as datas Tem o tempo certo Tem o tempo certo Prazer enorme estar aqui Aqui, e o prazer é nosso do ADEC Amém E você também é prata da casa, né? É muito bom ter essa comunhão E Lugiana, fala pra nós, né? A gente está fazendo uma apanhada As visões, né? As visões, o ponto de vista de várias pessoas Como que foi o 2021 pra você? Vamos lá 2020, um ano totalmente atípico Foi complicado pra todo mundo Aí veio o 2021 Como que você resumiria o 2021 pra você? Então, olha O ano de 2021 Foi um ano Em que nós perdemos tantas pessoas queridas, né? Um ano que a gente Teve muitas provações Mas também Foi um ano que a gente Viu o cuidado de Deus também Sobre as nossas vidas, né? Porque É um tempo difícil Que nós passamos Mas Nós sabemos que o Senhor Ele está no controle de todas as coisas Então a gente é muito grato a Deus Pela vida ainda Que nós estamos tendo, né? Um ano que Por causa dessa pandemia A gente perdeu tantas pessoas queridas Então 2021 foi um ano Um ano muito difícil Mas também Vamos olhar pro outro lado e ver, né? Só da gente estar aqui ainda vivo É um cuidado do Senhor Sobre nós É... 2021 Eu acho que a gente começou a readaptar novamente, né? Tentar Tentar Aos poucos, né? Tentar voltar A normalidade aos poucos Mas foi um ano muito... 2020 foi um ano muito difícil 2021 também Agora que está voltando, né? Normalizando as coisas Graças a Deus, né? Que a vacina agora saiu E aí a gente pode ter, né? Um pouco mais de esperança Então, teve essa parte aí, né? Esperança Esperança sempre está, né? Nas nossas vidas Principalmente do cristão, né? Verdade A nossa esperança Mas O Senhor, ele nos guarda, né? Verdade Assim, a gente sabe que mesmo na tribulação, ele está ali, né? Verdade E... Lugiana, e quando a gente fala, assim, desse ano de 2021 Mesmo assim, você trabalhou muito Pôde voltar a louvar presencialmente Ir nas igrejas, congregações É até por isso mesmo que eu estou te falando Porque, assim, a gente até está atendendo, assim, agora Que está começando a normalizar as coisas Os eventos voltando, né? Mas Ficou marcado esse ano de 2021 Vai ficar bem marcado, assim Você A gente que canta e prega Você olhar para todo mundo, né? Todo mundo precisar usar a máscara, né? Para prevenir Então, assim Vai ficar marcado em nossas vidas Desde quando começou a pandemia, né? É um visual diferente, né? Você olha assim todo mundo Todo mundo Né? É Aí agora que está normalizando as coisas Eu creio que nós vamos sair dessa, se Deus quiser Em nome de Jesus E a gente, né? Está conversando um pouquinho sobre isso Sobre 2020, 2021 Principalmente o ano de 2021 E esses dias eu até perguntei Perguntei aqui Teve aqui no estúdio de Mael Eu falei assim De Mael, qual palavra você resumiria o 2021? Aí eu falei assim Olha De todo somatório Aí eu dei ele um exemplo meu De todo somatório Vendo o meu 2020, 2021 Eu resumiria o 2021 com muita gratidão, Senhor Sim A minha palavra para o Senhor Pelo que eu passei O que a gente vivenciou Seria a gratidão Cuidado de Deus também, né? Cuidado de Deus E você tem alguma coisa, uma palavra que você resumiria o seu 2021? Exatamente essa palavra, sabe? Acima assim de tudo isso que a gente viveu Ano difícil Ano que nós choramos, né? Muito Por a perda de tantas pessoas queridas Que nós tivemos Mas acima disso tudo Eu resumiria esse Cuidado de Deus na minha vida Assim E eu acredito que na vida de muitos também Porque nós Que eu falo por mim Que canto Que atendia Estava atendendo eventos De repente veio a pandemia Cancelou tudo E aí você se Você preocupa Ainda mais que eu e meu esposo A gente estava mais Por conta, né? De viajando Era Ele trabalhava Mas era mais assim Por conta, né? De a gente estar viajando De repente vem e cancela tudo Aí a gente Pensou Preocupou um pouquinho Assim Mas rapidamente A gente viu O abraço E o cuidado de Deus Em todos os detalhes Então Eu resumiria assim Cuidado de Deus Sabe? Cuidado de Deus Cuidado de Deus E a agenda de 2022 Ai, se Deus quiser Olha Já está? Começou Já está Eu não vejo a hora, sabe? Da gente poder assim Poder ir para os eventos Com toda a liberdade Igual a gente gosta, né? De estar todo mundo junto Então vejo a hora De isso tudo passar E a gente lembrar De tudo isso que passou Mas Tendo essa certeza, né? Que Aprendendo, né? Aprendendo a se aproximar Mais de Deus Que possamos lembrar De tudo isso Sobre, poxa Que o nosso secreto com Deus Sabe? Em 2022 Possa ser melhor Do que o de 2021 Então A gente pensa assim Que seja melhor, né? O nosso secreto com Ele Sempre, né? Sempre A gente sempre quer A virada do ano A gente sempre espera O melhor Só com o outro mesmo Voltando um pouquinho, né? Assim, só para as pessoas Te conhecerem um pouquinho mais Esse dom Já é de crianças Você já cresceu na igreja Né? Já Já E quando descobriu esse dom Essa voz linda Amém Então Assim, na verdade Cantar, cantar mesmo Eu comecei num grupo, né? De adolescentes Fazendo solo Sempre na assembleia Sempre na assembleia Eu era muito tímida Não parece Mas eu Mas eu Eu era bem tímida E aí Eu comecei fazendo o solo No grupo de adolescentes E aí o Senhor foi Fazendo as promessas dele Ainda mais Na minha vida Eu e depois comecei a cantando Nas congregações Depois nas regionais E assim O Senhor foi Foi abençoando E as promessas dele Foram sendo, né? Ali Foram acontecendo Na minha vida Então eu já tenho O que? Mais de 15 anos Mais de 15 anos Que eu já Viajo Mas descobriu novinha Novinha Mas para cantar mesmo Uns 10 para 11 anos Fazendo solo No grupo de adolescentes No grupo de adolescentes Eu sempre falo Quando eu te ouvi A primeira vez Cantando Você cantou Jó É Maravilhoso Foi maravilhoso E aquilo mexeu comigo Tava no começo Da minha conversão Como você louvou A história de Jó ali Aquilo mexeu muito comigo Foi até aqui na sede E foi lindo E foi muito lindo E Ana Laura também Já louva Acho ela louva É muito novinha Mas dá para saber Eu vou aqui Em casa Ela gosta Ela gosta Então mamãe Vamos cantar Enche-me mamãe Uma vez Ela Ela Eu tive que segurar Ela no colo Para eu cantar Na igreja Porque ela queria E ela ficou Mexendo a boquinha Querendo cantar Falei Sou minha filha Deus te abençoe É muito lindo Né Lujana Nós vamos Para um breve intervalo Mas antes A Lujana vai louvar Mais um Uma canção Maravilhosa Para nós Até daqui a pouco Entro no meu quarto Para falar contigo Fico em silêncio Para ouvir tua voz Me escutas Quando clamo Até em gemidos Eu sinto Seu consolo Sinto Seu abrigo Me ensina Confiar Em teu silêncio Pai Mas somente A te clamando Encontro Paz Vem me acalmar Quero descansar Em teus braços Ó Deus Estou Aqui Preciso Te sentir Vem com Tua presença Tua graça Tua graça Me sustenta Se o vento Vem soprar Comigo Tu estás Então não temerei E descansarei E descansarei 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 Em ti, Senhor, pois sei que és Deus Descansarei 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 Em ti, Senhor, pois sei que és Deus Entro no meu quarto pra falar contigo Fico em silêncio e ouço tua voz Dizendo, filho, eu sempre estou te ouvindo E mesmo em silêncio eu estou contigo Eu sei o tempo certo e a hora de agir Aquieta o teu coração, descansa em mim Vem te acalmar Podes descansar em meus braços Meu filho estou aqui Eu posso te ouvir Vim com minha presença Minha graça te sustentar Se o vento vem soprar Sozinho não estás Sou teu Deus, estou aqui E cuido de ti Descansarei Descansarei Cuido de ti Descansarei Cuido de ti Cuido de ti Tudo está em minhas mãos Confia em mim Quando tudo perante o Senhor Este e todo o Teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Olá a todos Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto Para falar da nossa campanha de final de ano Está chegando aí o Natal Uma data muito importante para nós E nós temos um objetivo este ano Carol De deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias Muito mais felizes Nós estamos com o objetivo de arrecadar Arangarear 150 cestas para o Natal deste ano Isso mesmo Carol Geralmente a gente ajuda Médio de 40 a 45 famílias Nós queremos ampliar este ano Com 150 cestas E nós contamos com a ajuda do pessoal Com a ajuda de vocês Vamos empacotar amor Vamos abençoar essas famílias Lembrando que essas cestas de Natal Elas são um pouco mais recheadas Por que pastor? Ó, é Natal Uma data importante A gente sempre faz isso com muito carinho Vamos lá, vamos ajudar Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo Faça a sua doação E venha com a gente nesse momento gostoso Que nós estamos vivendo Lembrando que é qualquer valor Qualquer valor Você já está abençoando essas famílias E que Deus os abençoe poderosamente E vamos transformar o nosso amor em ação Seja bem-vindo ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo Para você acompanhar bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer Seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato conosco E muito mais Mais uma forma de você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Os líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD CPAD Música 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 Estás aqui Teu amor Em meio Em meio Em meio As tempestades E até mesmo Em silêncio Eu aprendi Que estás Presente Música Música Em te confiarei E em te confiarei E em te confiarei E em te confiarei Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Na sombra do Senhor Onipotente Descansarás Refúgio Refúgio Seguro Minha fortaleza Em ti Eu posso confiar Ele me cobre Com suas penas E debaixo das asas Posso descansar Descansar Oh 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 Deus Cuida de mim Oh Oh Deus Cuida de mim Não temo amanhã Deus proverá Ele é o meu pastor Nada me faltará E ainda E ainda que a figueira Não floresça E que não haja frutos Na videira Não temo amanhã Deus proverá Ele é o meu pastor Nada me faltará E ainda que a figueira E ainda que a figueira Não floresça E que não haja frutos Na videira Eu me alegrarei Confiarei E confiarei E confiarei E confiarei Na dor No vale Na enfermidade Em meio As lágrimas Confiarei E confiarei Não temerei E seguirei Deus está Comigo Deus está Comigo Na dor E no vale Na enfermidade Em meio As lágrimas E confiarei Não temerei Seguirei Deus está Comigo Deus está Comigo Deus está Deus está Comigo Deus está Comigo Deus está Nós encerramos com louvor o primeiro bloco maravilhoso começamos o segundo com o outro louvor maravilhoso e agora Ligiana e 2022 tem planos para 2022 todos nós temos né todos nós temos né olha eu pretendo que os eventos né voltem ao normal pra gente começar na verdade eu já estou viajando já já estou viajando já mas que 2022 seja continue que possamos continuar fazendo a obra de Deus aqui na nossa região fora de Caratinga possamos viajar que os eventos voltem tudo normal esses são os planos a gente tem novos projetos também pro ano que vem tem CD novo agora a gente vai lançar nas plataformas digitais o Cláudio vai me matar é a Dani a gente vai lançar se Deus quiser o ano que vem acho que no início de finalzinho de janeiro pra início de fevereiro uma canção nova vai um clipe pra glória de Deus e essa canção é muito muito especial inclusive eu escrevi esse outro louvor eu nem falei ainda mas eu vou falar aqui pra vocês esse louvor Deus me deu ele no início da pandemia em 2020 na verdade esse louvor já estava no meu coração mas falar assim poxa eu acabei de escrever esse louvor foi mais ou menos assim no início da pandemia eu lembro até hoje eu estava na cozinha da minha casa fazendo almoço ao mesmo tempo eu estava no vaso e quem é dona de casa sabe né mesmo funções então e eu estava assim a gente estava naquele momento que a gente estava você ligava a televisão era só notícia sabe sobre a pandemia de pessoas que estavam vindo faltando oxigênio em tal cidade e estava aquele movimento todo e eu estava com meu coração muito angustiada nesse dia muito, muito angustiada eu chorava e era só notícias ruins e de repente o Espírito Santo veio e falou comigo no meu coração assim na cozinha da minha casa e o Espírito Santo falou assim filha qual é a sua maior esperança? o Espírito Santo me fez lembrar de tudo que eu já ministrei sabe qual é a sua maior esperança? qual é a maior esperança da minha igreja? e eu falei pra ele Espírito Santo é a volta de Jesus é morar na eternidade essa é a minha maior esperança é a sua volta e ali não vai ter mais morte dor tudo isso vai acabar sabe? foi aonde que eu comecei a sentir aquela alegria aquela sabe? aquela presença aquele refrigério isto que só o Espírito Santo pode dar pra gente e foi aonde que eu comecei a escrever a letra desse louvor então a canção fala sobre o céu fala sobre a volta de Jesus pode falar só o nome da canção? posso pode ser maior esperança maior esperança maior esperança e é pra estar pra ser lançada já na já gravei já coloquei voz agora falta bex masterização né se organizar ali esses finais pra gente poder lançar ela ano que vem se Deus quiser e assim do fundo do meu coração eu 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 peço que esse louvor sabe venha tocar em muitas vidas que o Senhor venha falar em muitos corações que essa chama sabe possa arder 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 em nós todos os dias porque essa é a maior esperança da igreja é a volta dele é a volta dele é a volta de Jesus eu falo sempre o pastor Ari falava nas pregações dele sobre a volta de Jesus né isso é muito lindo né e foi uma das perdas né que nós tivemos nessa pandemia foi o nosso saudoso né pastor Ari nossa até a gente fica emocionada de falar do pastor Ari um grande exemplo né pra todos nós um grande exemplo e quando você fala assim de né do louvor tocar as pessoas tocar o coração das pessoas grande parte da evangelização do meu marido grande parte mesmo foram os louvores que bênção o louvor ele toca na alma assim né antes de antes de ter a conversão mesmo desde quando a gente já namorava ele ouvia muitos louvores muitos muitos louvores então hoje com entendimento com discernimento a gente sabe que ali já estava um processo de evangelização é verdade ele amava amava até hoje ele ama os louvores de tão importante que é acho o louvor nunca vai parar nunca vai parar o louvor nós vamos adorar nós vamos louvar lá no céu na glória num grande coral e vai ser lindo vai ser lindo Deus quiser e quando você fala dessa nossa maior esperança à volta né eu acho que o cristão tem que ter acho que três fundamentos na vida dele a identidade dele quem ele é em Deus o propósito dele aqui na terra que é glorificar o nome do Senhor e o destino dele que é essa maior esperança que o nosso destino que é qual que é a nossa maior esperança morar no céu morar no céu essa chama não pode se apagar né nunca né nunca e é momentos que a gente vê assim tudo isso né que a gente ainda estamos ainda passando né a gente lembra poxa vida é tudo é sinal que muito em breve tudo que nós estamos vivendo tudo que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo não só só isso mas tudo nos mostra sabe muito em breve Jesus está perto então a igreja vai ser arrebatada e tudo isso aqui vai acabar todas as dores todas as dores vamos encontrar né vai ser bênção em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus quando a gente fala assim né é de esperar Jesus eu acho que todo mundo que é crente crente né cresceu ouvindo Jesus está voltando Jesus está voltando é você acha que hoje está mais perto assim sim sim todos os sinais que nós estamos vendo sabe a igreja eu sempre falo assim nas minhas ministrações porque eu tenho muito hinos que falam sobre o arrebatamento sabe eu gravei hinos que falam sobre o arrebatamento da igreja desde há muito tempo já que era na época CD eu já sempre falo e eu sempre falo que a igreja do arrebatamento ela já está assim gemendo né com as leis que o nosso país já está tendo as dores mesmo sim então assim é tudo nos mostra que que nós já estamos perto perto muito perto então assim a gente tem que estar preparado porque a gente não sabe do dia da manhã né Jesus está voltando para tantas pessoas até agora ele volta a todo momento né então a gente tem que estar preparados né ter azeite de reserva ser vigilantes ser vigilantes né porque muito em breve Jesus vai voltar e e assim nosso maior troféu é ter é o nosso nome escrito no livro da vida acima de todas as promessas que Jesus pode fazer na nossa vida que eu creio nas promessas dele eu creio que Deus pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas nossa como eu creio nas promessas de Deus eu sou prova disso também como eu creio mas acima Carol de todas essas promessas acima de todas a maior promessa que ele nos fez foi eu vou subir mas eu vou voltar na casa do meu pai tem muitas moradas que possamos ficar firmes nessa promessa é muito lindo pena que a gente não tem mais tempo mas você vai voltar aqui depois que lançar a maior esperança nós queremos que você venha aqui amém cantar pra gente e eu queria que né nós vamos encerrar com louvor mas antes eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa né deixasse um recado final de ano olha que Deus abençoe vocês sabe que tenham orado que tenham intercedido por nós também quero agradecer todo o carinho de vocês e a mensagem que eu deixo pra vocês vamos ficar firmes firmes sabe nessa promessa porque muito em breve Jesus vai voltar e vai nos buscar então breve nós vamos ouvir a maior esperança eu conto com vocês tá bom e nas orações que Deus abençoe você e sua casa que esse final de ano seja bênção que você possa ter um Natal abençoado um final de ano abençoado e um próspero ano cheio das bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a sua casa amém 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 Deus abençoe e eu termino aqui com as palavras da Lugiana e até a próxima edição Tua voz me chama as obras águas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meio ao mar confiarei ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és meu tua graça cobre os meus temores tua forte mão me guiará se estou cercado se estou cercado pelo medo tu és fiel nunca vais falhar e ao teu nome clamarei e além das ondas e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou o teu e tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Oh... 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 Amém.